O meu amigo suau Meu amigo, meu irmão De nascença duvidosa Proibiram-te a infância Transformaram-te em distância Como braços de alcançar Foste a folha a flutuar Arrastada pela corrente E o teu sangue foi em semente Dos cifrões de outro lugar E o teu sangue foi em semente Dos cifrões de outro lugar Gostavas de ouvir cantar As modas da nossa terra E a verdade que se encerra No seu jeito de pular O teu corpo de doodor Corre nas fleias do mundo Imenso feito eu focundo Com força de terra e mar Ponho em ti o recordar Na corura da tua morte Por isso o meu sangue a gritar Que não fui azar nem sorte E a força do vento norte Não foi teu grito Na mão Meu amigo, meu irmão Quem esforçou a tua sorte Oh, meu amigo, sou eu Quem esforçou a tua sorte Oh, meu amigo, sou eu Quem esforçou a tua sorte Oh, meu amigo, sou eu Quem esforçou a tua sorte Oh, meu amigo, sou eu Oh, meu amigo, sou eu